É pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Com a graça de Deus, aqui é o Antônio do canal Antônio Cante do Aquarismo Brasil E hoje é um vídeo diferentão aí ó, é mostrando meu aquário de... o autociclante Eu acabei colocando muito peixe e tive que colocar a bomba aqui no fundo ó E responder nos comentários da galera que interage aqui no canal Antônio Cante do Aquarismo Brasil Então, muita gente tem curiosidade de saber como que tá o meu aquário de platis e metas né Enquanto eu vou responder nos comentários da galera, vocês vão dando joinha no vídeo aí né E a gente vai trocando aquela ideia, vai ficar um aquário de fundo e eu vou falando aqui pra vocês Tá certo galera? Ó, se quiser ter seu comentário também lido aqui no canal Você deixa aí na descrição desse vídeo, na seção de comentários, deixa aí a sua dúvida que a gente vai procurar responder Bom, o Kiko Fox Santos, queria saber se ele pode usar o anticloro Se ele usar o anticloro, aquele Protect, né Se ele usar o Protect em uma quantidade maior do que o recomendado Se o Protect faz mal aos peixes Que eu saiba, não, Kiko Que eu saiba, ele só vai espumar a água Vai ficar saindo uma espuma na flor da água Onde seu sistema de filtragem joga a água Vai acabar saindo um pouquinho mais de espuma aí Mas eu não tenho relatos de gente que tenha problemas, tá certo? Lucas Alves Quais plantas você indica para um aquário com substrato sem sistema de fertilização? Apenas CO2 caseiro Substrato cascalho sem sistema de fertilização Então assim, ó, Lucas Alves Eu recomendo anúbios, microsólogos, músculos, cabombas, rabo de raposa, elódia, higrófila polisperma Pode tentar também, que eu acho que vai dar muito certo aí É... Tentar a Sagittaria Subulata, que é essa aqui, ó Eu acredito, eu tenho ela plantada num basalto lá no aquário do fundo da minha casa E tá indo muito bem Mas uma observação que eu tenho que fazer pra você, meu querido É que eu acredito que você não vai conseguir manter plantas saudáveis, bonitas, né? Se você... Se você não quiser a fertilização líquida A fertilização líquida, ela é muito, a meu ver, importante Às vezes até mais importante do que o substrato fértil O substrato fértil vem em segundo lugar, assim, no grau de prioridades nutricionais de uma planta, né? Porque eu acredito que elas absorvem mesmo os nutrientes diluídos na água Aí quando há excesso de nutrientes, acontece isso aqui, ó Mas isso aí, as molhas estão comendo, ó Você pode ver que não tá dominando mais tanto que nem tava, não Tá certo, Lucas? Um abraço pra você aí Marlin Alves Hoje o peixe espada pariu 30 espadinhas Ó, parabéns, Marlin Eu quero, hein? Parabéns, vovó Boa sorte aí na sua... Na sua criação Aquarismo e companhia Top, amigo Hoje eu cheguei em casa E um dos meus urua... Uarus Botaram ovos em um tronco O infusório serve para os alevinhos de uaru também? Sim, servem também Só que eu não sei É... Como que... Como que é o desenvolvimento deles Porque o desenvolvimento pode ser... Pode ser mais rápido ou mais lento Ou a carabandeira O desenvolvimento deles é muito lento A meu ver, entendeu? Então os 30 primeiros dias é muito difícil Né? Pra você manter o peixe Você tem uma alta taxa de mortalidade Pelo menos no meu caso Que eu tô aprendendo o manejo ainda, né? É... Eu tenho muita mortalidade E os infusórios Eles trazem... É... Eles... Eles reduzem essa mortalidade Porque os peixes comem E não... É... E a comida não... Não afeta o trato digestório deles Porque o problema desses peixes Que nascem através de ovos Né? Eu acho que é onivus É... Onivus É... Ovovivíparos Não, é ovíparos Né? Esses que nascem através de ovos Galera Eles têm... O desenvolvimento mais lento Do que aqueles que nascem Como os... Os alevinos de plati E... Lebiche De molinésia Que já nascem Né? Formados Então... É... O desenvolvimento deles é mais lento E os infusórios ajudam Né? Nessa fase aí Então eu acredito que os infusórios Dá certo Né? Mas você tem que ver A quantidade de dias Que você vai Manter os peixes Exclusivamente com infusórios No meu caso Os bandeiras Eu mantenho 30 dias Aí depois dos 30 dias Que eu começo a fazer A ração líquida Né? Diluir a ração na água E colocar lá Junto com os infusórios Para estimulá-los a comer Né? Mas no seu caso Você precisa ver O grau de desenvolvimento deles Como eu nunca criei Esse tipo de peixe Eu não posso te falar Com certeza Mas a base É a mesma Tá certo? O aquarismo E companhia Um abraço Para você aí E... Tamo junto Meu querido Vamos lá Carlos Alberto Morillo Estamos de olho Parabéns Top o vídeo Valeu meu querido Um abraço Para você Carlos Kelson Machado O que você vai fazer Com esse monte de alevinos? Ai ai Kelson Só Deus sabe Eu estou tentando Montar a loja Mas está difícil Né? É... Eu estou... Eu estou estocando Né? Estou estocando Estou... Primeiro tem que viver Eu estou aprendendo A reprodução Né? Para depois Ver o que eu faço Aí com eles Aí Aí uma tal de Yasmin e Isabel Falou assim Você já fala lento E ainda fica mandando Abraço para os outros Aff Aí eu falei para ela Não perca seu tempo Me assistindo Um abraço Para você Yasmin Atrapalhadas da Brenda Atrapalhadas da Brenda Manda salve Um salve Para Atrapalhadas da Brenda É um canal É... Vamos ver qual é O canal O seu canal Atrapalhadas da Brenda Vamos ver Pera aí rapidão Galera É... Ó... Tem um monte de coisa Um monte de coisa É um canal É um canal team Depois vocês vão lá ver Atrapalhadas da Brenda Ah... Um abraço para você Menino Fumo Ramos Like na telinha Um abraço Meu querido Muito obrigado Tamo junto aí Ó... Um aquarismo melhor Galera Eu vou lançar um novo canal Fique esperto aí Que eu vou lançar um novo canal Né... Um canal ensinando aí A galera a criar Um canal no Youtube Né... Dicas Né... De como se fazer um Conteúdo bem legal Aí... Né... Quem quiser Né... Não perca Quem quiser saber mais Não perca aí Os próximos vídeos Que eu vou fazer o lançamento Desse canal Bom... Luiz Bernardo Belchior Um abraço para você Gostou muito do vídeo Glauber Negromonte Antônio Do nada meus Sacarás botaram ovos No meu aquário comunitário Não sei como agir agora Tenho a impressão De que vão virar alimentos Para os meus outros peixes Olha... O... 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 Glauber Infelizmente Se você não separar Seus... Os seus alevinos Vão virar alimentos Sim Eu deixei na descrição Do vídeo Que é... Na... Eu deixei no comentário Que você fez Né... No... No nosso vídeo Alevinos de acarabandeira Eu deixei um vídeo Para você ver A hora certa Para você separar Os seus... Os seus acarabandeiros Os seus alevinos Que aí a sua chance De perda É muito menor Tá certo? Boa sorte Boa sorte Para você aí Glauber Negromonte Ciso Azulão Vi fêmeas com barriga seca No seu aquário Tenho sempre esse problema Com fêmeas pós-parto Queria saber Saberia me dizer Como evitar isso É... Disso acontecer O Ciso Azulão Vamos lá Meu querido Eu... Eu tive... Né... É... Problemas com barriga seca No meu primeiro aquário De lebiches Foi um dos motivos Que me fez dar um tempo De criar lebiches Eu fiquei com raiva Porque era uma doença Muito embaçada De... De... De tratar Na verdade É uma doença Chamada tuberculose Ela não tem cura Né... É... Mas assim Dizem que Você pode fazer um tratamento Associado com o Bacter E um outro remédio Depois É... Se você quiser Eu vou deixar o meu contato aqui E a gente tenta fazer um tratamento Mas... É... O segredo Tá na qualidade Da água Meu amigo É... Se eu não me engano Esse problema Ele tá totalmente Relacionado A qualidade de água Né... E então Quanto melhor Melhor a sua qualidade De água Principalmente A parte do substrato Sifonagem Em dia Entendeu Menos problemas Você vai ter Com esse... Com essa doença Tá certo É... O segredo É... É você separar O peixe Porque essa é uma doença Altamente contagiosa Né... É... E pode transmitir Para os outros peixes Se eu não me engano Transmite até Para o ser humano Em um grau É... Menos Intenso Do que a tuberculose Normal Né... De humanos E tal Mas você tem Que separar No aquário Hospital Aí Tá certo Um abraço No whatsapp Viu Val Milton Nós estamos no telegram Então se você quiser Fazer parte Do nosso grupo Do telegram Eu vou deixar A resposta Aqui para você Ou tem um link De acesso ao telegram Na descrição Desse vídeo Desse vídeo Que você está vendo Agora Tá Marco Antônio Um abraço Para você Ele está dizendo Que zooplankton Em aquário de ossa Quer dizer Que o aquário Está saudável Muito obrigado Tem uns discos top Ricardo Martins Tá certo Então nesse caso Eu aconselho Eu aconselho você Comprar sim Manter sempre um cardume Em número ímpar Né... Você está num aquário De 60 litros Cara No seu caso Como você já tem Já está com dois bandeiras Eu aconselho você Comprar só mais um Né... E assim Você colocar Mato Grosso Coloca uns quatro Mato Grosso Ou cinco Mato Grosso Né... Combina bem legal Fica uma... É... Fica uma... Uma fauna Bem bonita Aí Né... E aí você já Pensa no futuro Rafael Daqui uns seis meses Ou um ano Quem sabe Né... Dependendo do desenvolvimento Dos seus peixes É... Montar um aquário De 100 litros Né... Que a diferença de preço Não é muito grande Né... E você consegue ter Aí... Muito mais água Né... Tá certo Um abraço pra você Aí uma boa sorte Aí na criação De Acará Bandeira Guilherme Garcia Guilherme Garcia Posso pôr alho no filtro Ou não faz diferença Na água Ele perguntou Sobre o... O tratamento De... O uso do alho Em aquários Galera Eu... 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 Eu nunca fiz Né... Nunca coloquei o alho Né... No filtro Né... Eu coloquei sempre Aí no... Aquário Então eu não posso Te garantir Eu prefiro Colocar no aquário Né... Tá certo Um abraço pra você Aí Júnior Lindo esse mole Falando desse mole Aqui ó Ó... É... Esse mole é top Paguei 6 reais Nele Até que não foi Assim Eu achei que foi caro Mas... Aqui em Uberaba É difícil demais Não, mas tá bom Um abraço pra você Júnior Vou espantar os cachorros Aqui e já vou Aí ó Vocês nem perceberam Eu já voltei Um só caminho Pode dar folha de alface Que fica no infusório Aquele cheiro de... De sujeira É normal no infusório Ou tem que jogar fora Olha O cheiro Não pode ser podre Né... O cheiro tem que ser De alface A partir do momento Que você sentir cheiro podre Né... Você tem que jogar fora sim Você já tem que fazer Um novo infusório Tá... É... E você pode dar a folha sim Também, né... Se você puxar com a seringa Ela vai se desintegrar Quase totalmente A água vai ficar verde Aí você pode oferecer Para os peixes também Tá certo? Davi Tavares Muito bacana Seus vídeos E suas risadas São hilárias Gosto muito dos seus vídeos Me adiciona no zap Eu queria tirar Algumas dúvidas contigo Deus abençoe Davi Tavares E passou o número Amém, meu querido Olha Eu tô no Telegram Eu vou deixar o link Na descrição desse vídeo aqui Pra quem quiser fazer parte Do grupo do Telegram A gente atende Todo mundo aí Troca aquela ideia Né... Ou no Facebook Também a gente procura Trocar aquela ideia Com a galera Tá certo? Um abraço pra você aí Aquarismo e companhia Um abraço Leonardo Rocha da Silva Não estou encontrando aqui em Santos Só encontrei o tio sulfato de sódio Em líquido E ele também serve Para fazer o anticloro caseiro Se... É... Olha O... O Leonardo Rocha da Silva O tio sulfato de sódio líquido Eu nunca vi Né... Então eu não posso te dizer O que eu usei Foi aquele em pedrinha Né... Então eu não posso opinar aí Porque é uma coisa muito séria Né... É mais interessante Você conversar com um químico aí Porque... Eu não sei se tem outra coisa Né... O veículo Que é... Alguma coisa que eles usam Pra diluir esse produto Pode fazer mal aos peixes Né... Se... Se você puder Na própria farmácia de manipulação Onde você viu esse produto Pergunta pra eles Se for diluído em água Eu acho que não vai ter problema Eu... Mas eu não posso garantir Entendeu? Um abraço pra você Leonardo E boa sorte aí Walter Santos Amigo Antônio E do Aclariz Não... Mentira Pelo amor de Deus Estou iniciando E queria saber Se moles São fáceis de pegar Ictio Né... Que são muito fáceis E se tudo isso é verdade E se tudo isso é verdade E se... Se tudo isso é verdade Olha... Ictio Ictio é um protozoário Né... Que fica espalhado aí No substrato E em uma das suas fases Ele ataca os peixes Né... É... Mas eu pinguei assim Uma ou duas vezes só Né... E não tive problemas com Ictio Nesse aquário Nem nas caixas Nem... Graças a Deus Ictio é uma doença Que eu não tenho problema aqui Né... Mas eu aconselho você Amigo É... Começar sim Com as molinesias Elas são uns peixes Bem tranquilos Né... Eles são muito bonitos Podem viver anos aí Dentro do seu aquário Reproduzem bastante E você vai aprender Muito com elas O que você precisa fazer É entender As necessidades dela Pra que você possa Supri-las E garantir aí Um maior Tempo de vida Pra... Pra elas Tá certo? Ô Walter Santos Boa sorte pra você aí Francis Borges Um abraço Coincidentemente Ele comprou um casal De molinesias A balão Se eu conheço Eu conheço Tem uma lá Lá no fundo Deixa eu ver Essa lá vem Tá vindo Vem Aqui Essa aqui Eu queria comprar mais Mas eu não tinha dinheiro Tava acabando Ai ai Um abraço Francis Albert Moreira Lindos Obrigado meu querido Tá falando das molinesias Cristina Cris Um abraço Herbert Moreira A Cristina A Cristina tá falando Que tá dando os infusórios Do leite Com os alevinhos dela E os peixes E os peixes tão adorando Que barato Eu fico feliz de saber Que o que a gente passa aqui Traduz em resultados positivos Pra... Pra todos vocês Né? Tá certo galera? Herbert Moreira Show do minhão Qual o grupo do Facebook? Eu vou passar aqui pra você Tá certo? Tá certo? Um abraço meu querido Vamos no próximo comentário Gabriel Oliveira Um abraço Cinderley Xisto Ele usa o filtro biológico de fundo Há muito tempo Nunca teve problemas Apenas uma dúvida Ele quer montar um aquário plantado Posso... Ele quer saber se ele pode Continuar utilizando O filtro biológico de fundo Então... E ele pergunta Se a raiz vai atrapalhar No crescimento das plantas Sim Vai atrapalhar E não é aconselhável O filtro biológico de fundo Para aquários plantados Apesar que No... Início do aquário plantado A galera fazia Fazia uma parte do fundo Assim Com o filtro biológico de fundo E a parte da frente plantada Dá para se fazer Mas não é um aconselhável O melhor mesmo É um filtro canister Ou um filtro hang-on Tá certo? Ou um filtro interno Igual aquele ali Tá vendo? Você pode usar um assim também Ó... Um abraço para você Cinderley Xisto E... Boa sorte aí Na sua montagem Leo FR Bom vídeo Antônio Meu aqua estava com algas marrom Colocou oito molinés E eles fizeram a limpeza Direitinho Que barato amigo Eduardo Saurá É... Ô Antônio Os meus alevinos Estão com 15 dias Estou dando Nautilus de artema Os infusórios Não desenvolvem Te mandei uns vídeos Na sexta Me dá uma olhada Para te receber No seu celular Ô... Ô Eduardo Saurá Desculpa Não ter te respondido Aí Mas o celular Estava muito corrido Estou fazendo prova Eu vou entrar na área da saúde Então... Eu fiz umas prova Uns concursos públicos aí E acabou Tomando meu tempo aí Eu peço desculpas Né? Mas... Assim que eu chegar lá Na sua mensagem Eu vou responder Meu querido Um abraço para você aí Diogo Kelvin Quantos dias Precisam de oxigenação? Com quantos dias Os alevinas de bandeiras Precisam de oxigenação? Eu vou... Eu vou fazer a partir De 30 dias Tá? Né? Nos feratos Tuberculose não tem cura Quando a gente descobre Já está avançado E a coluna do peixe Já está toda comprometida É difícil demais Tuberculose em aquário Em peixe de aquário É difícil demais Cara Antônio Quantas vezes Os infusórios São aplicados? Eu coloco O Antônio de Luca É um fera Em acaradisco Cara É um amigão Nosso aí É... Ele perguntou Quantas vezes Eu coloco Infusório por dia Eu coloco De 3 a 6 vezes Por dia Tá certo? Elaine Oliveira Está muito bonito A minha criação Muito obrigado Ah, que barato É... O Felipe Gabriel Ele é sempre O primeiro A compartilhar Hein? Felipe Gabriel Tá aí Sempre acompanhando O nosso Nosso canal Hein? Um abraço Pra você Muito obrigado Pelo apoio Dina Martins Um abraço Pra você Já te mandei o link Pra adicionar No grupo Do... 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 Do telegram Pietro... 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 Formiga Um abraço Charlie Diego Silveira Ah... É bom pegar leve Na alimentação Porque eles liquidam Porque eles liquidam as algas Mais rapidamente Isso mesmo Galera O que eu estou fazendo Eu estou pegando bem leve Na alimentação Das... Das molinésia Né? Uma vez só Ao dia Bem pouquinho Pra deixar elas comer As algas Aí As algas Filamentosas Né? E aí eles vão acabando Com elas mais rápido Tá certo? Muito obrigado Pela dica Aí Charlie Diego Cossiqueira John Lima Top Emílio Kuh Cara Minha molinésia Deu 37 filhotes E não perdi nenhum Caramba Filhotes pra caramba Costumo dizer o seguinte Adiante Não adianta nada A sorte Se não estamos preparados Forte abraço Fera Fruto demais Seus vídeos Adorei as dicas Dos infusores Olha O Emílio Kuh Eu acho que é isso Cristiano É Como se pronuncia Seu nome Né? É Eu concordo Em tudo Que você falou Se você não tiver Preparado Não adianta Você pode ter O melhor equipamento Né? Você pode ter Pode ter tudo Cara Se você não tiver O conhecimento Sem chance Agora se você tiver Preparado Cara Até num balde Você consegue tirar Seus adorvinhos Entendeu? É incrível isso Eu tava Há anos Procurando uma estufa Querendo montar Uma estufa Sabe? Estufa top Cheia de coisa Que nem os caras faz Os caras que tem grana Né? E aí eu falei Não, mas o que eu preciso Não é isso Eu preciso É do conhecimento O conhecimento Que vai trazer resultado E o resultado Vai me fazer chegar Na estufa Mais rápido Né? Ai, ai, ai Um abraço pra você Emílio Fica com Deus Aí Aquarismo e dicas Comprei um Oscar Hoje Parabéns Cris Santos Cris Santos Suas dicas E aí Elas são bem Carlos Alves Antônio Você André Arradisco Viu, galera André Crescem na minha caixa E eles não dão conta Vou deixar de dar rações Para eles Para ver se eles comem alvas Um abraço Um abraço Meu querido Fica com Deus Aí, ó Cinco pães e dois peixinhos É um canal legal, hein? Edmar Ferreira Criar peixe em caixa d'água Não tem queda de temperatura E falta de oxigenação Ou tem que colocar termostato No meu caso Eu não coloco Não tenho tido perdas Né? E olha que tem tido frio aqui Né? Muito Severo Mas isso, bom Platia e molinésia Né? Os nebiches Ainda não transportei Para a caixa Eu não posso dizer A experiência deles aí Tá certo? Diogo Kelvin Um abraço Aquapedia Um vídeo muito bom Muito obrigado Gilberto da Silva Jr É... Que mais? Que mais? Acabou, galera Acabou Nó Trinta minutos de vídeo, hein? Não, acabou não Tem mais, ó Junior Martins Meu platinho Troquei no pente Por causa daquele belisca todo Comeram minhas elogias Já acabou, bora Ai, ai Que barato É, difícil, cara Difícil Tem que ter alga para eles Talvez eu comei só as plantas Um abraço para você Ele fala que são peixes Muito resistentes Né? Os platis e as molineses E que ficaram muito tempo com eles Então, é isso que é Um aquarista consciente, né? Quando não quer mais o peixe Em vez de soltá-lo Em rios aí Que nem a galera Alguns Acabam fazendo Vai lá Devolve no pet Troca Por outro Né? Negocia com algum amigo aquarista Doa Entendeu? Sempre há uma alternativa aí Tá? Um abraço Junior Martins João Aquarista Pernambuco Um abraço para você Enéas Rosa Eu tenho um aquário De 120 litros De água E os meus gupes Estão com a doença Do íctio Por causa da temperatura Baixa Quantos De sal grosso Para esse tratamento No meu aquário? Não, nesse caso Você não vai usar o sal grosso Você vai aumentar a temperatura Para 30 graus Durante 30 dias Né? Se você não tiver Alevinus Você pode usar o remédio Íctio aí Mas seguindo sempre A recomendação Da bula Tá certo Enéas? Débora e Cristina Como acabar com essa alga? Dessa forma aí Que eu estou fazendo Eles estão comendo algo O tempo todo Vocês estão vendo o vídeo Eles comendo algo E aí Antônio Sortei uns adesivos Eu estou louco Para ter um meu aquário Eu vou sortear sim Amigo Em breve Um abraço para você Júlio César Kelso Machado Qual a litragem desse aquário? 50 litros A metragem eu não sei A iluminação é essa aqui Profissionalíssima Tá certo? E aí Vamos lá Daniel Souza Coelho Quantos litros tem seu aquário? O grande Qual a medida? O grande eu sei 200 por 60 Por 60 E ele tem 720 litros Marcelo Marmelo Martelo Ó Vídeo grande Pra você parar de reclamar Um abraço pra você Meu querido Fica com Deus Jackson Cavalcante Um abraço Cleberson Williams Fabiana Moscoso Um abraço pra você Um abraço pra você Fabiana Fica com Deus aí E Pessoal Eu vou terminar com Um abraço que eu estou mandando Especial pra Fabiana Moscoso Um abraço pra todo mundo Que acompanha o nosso vídeo Até agora Espero que vocês estejam Muito bem Deixe o seu joinha aí no vídeo Que a gente em breve vai responder mais Os comentários da galera aí Fiquem com Deus galera E até o próximo vídeo Fiquem com Deus E